Boa do programa, vamos trazer os aniversariantes do dia. Parabéns para Ladir Darossi Geraldo Costa de Canelinha, completando mais um ano de vida. Muitas felicidades. Quem está de aniversário também hoje é a Morgana Arnaldo Filho. A Morgana completa mais um ano de vida. Parabéns. A Katiane Batistotti também está de aniversário. Muitas felicidades neste dia de hoje, Katiane. Parabéns também para Ney Amelo, que completa mais um ano de vida. Muitas felicidades. Estes são os aniversariantes do dia.